Opa aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal Continuando a nossa maratona de jogos do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Agora jogando com a evolução do time da areia Agora jogando com a Temari Depois do pesadelo que foi jogar contra o Kankuro, pelo amor de Deus Foi muito ruim, muito horrível Confesso que foi insuportável jogar com o Kankuro Olha só que diferença Nossa, estou ameaçando o Kankuro Essa é a Temari, ela lembra muito a Temari do clássico A única coisa que agora não tem mais aquela invocação daquela dona com a... Tenho certeza que até esse time aí do Kakashi deve ser melhor que o Kankuro para jogar Aqui eu preciso tomar dano e eu preciso... Até a Rin que é mais... A fraca do time é melhor para jogar do que o Kankuro Pior que eu não digo só o Kankuro Tá na hora, tá na hora, tá na hora de despertar junto Ah, olha o Kankuro Ah, olha o Kankuro Agora a dona não despertou Ah, olha o Kankuro 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 Pegou nas costas Pode ter covardia E BOOM É isso aí, Temari Excelente Jogar com a Temari foi bem divertido Muito legal mesmo Muito legal mesmo Agora vamos para o Rebellion Agora para poder fazer o especial de grupo Aqui para o Kankuro Aí Ah, olha o Kankuro A menina jogou no tronco aqui Tá de brinks Tá de brinks E aí A menina jogou no tronco aqui Lá Ah, olha o Kankuro Tem... Tem... Ah, olha o Kankuro É... Ah, olha o Kankuro Ah, olha o Kankuro Nossa, ele escapou. Tá muito bem. Voa, Obito. Voa. Óbito foi óbito. Gostei da piada. Nossa, eu não vi. Kakashi tão pequeno aqui que eu não vi ele. É na minha frente ali. Eu tava preparando pra ele dar... Sequência de ataque físico e quando eu fiz ele, o Kakashi tava me batendo ali. É, o bom de jogar com personagens que não usar. Marionete, olha só. Olha só, você tem... Você move personagens como mapa. Então é bem diferente. Tá, peraí, tá uma espancadinha pra... Pegou. Óbito. Tá na hora de dizer adeus. Adeus, óbito. É isso aí. Grande Gara. Kazekage Gara. Valeu. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, divulgar os vídeos do canal. Quem não é inscrito também, por favor, se inscreva. Se inscreva, é de graça. Fique à vontade. Dúvidas e sugestões sobre os jogos, fique à vontade. Qual a posta nos comentários. E... Tudo de bom. Muito obrigado por tudo e falou.